Em Pará de Minas, no centro-oeste, uma forte chuva causou vários transtornos. Um ciclista chegou a ser arrastado pela força da água. Confira a reportagem. Uma forte chuva caiu em Pará de Minas na última sexta-feira e causou transtornos, estragos e acidentes na cidade. Conforme a prefeitura, o temporal foi o pior já registrado na cidade e em menos de duas horas choveu 130 milímetros. Um homem foi arrastado pela força da enxurrada e uma pessoa caiu em um buraco coberto pela água. No condomínio Grão-Pará, 48 prédios foram evacuados por risco de queda de um muro de arrimo. A chuva também causou alagamentos de várias ruas na parte mais baixa da cidade. A Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes da cidade, ficou totalmente inundada e estabelecimentos foram invadidos pela água e pela lama. Na manhã do sábado, equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança percorrem a cidade para limpeza de vias, desobstrução de tráfego e vistorias. Um trabalhador que voltava do serviço numa bicicleta foi arrastado pela força da enxurrada. Segundo testemunhas que presenciaram a cena, ele se afogou com a água da chuva. O corpo de bombeiros conseguiu resgatá-lo. Um homem que tentava empurrar um carro preso na enxurrada acabou caindo em um buraco que estava coberto pela água. Outras pessoas estavam no local e conseguiram ajudá-lo rapidamente. No condomínio Grão-Pará, 48 prédios foram interditados e evacuados devido ao risco de queda de um muro de arrimo. Cerca de 150 pessoas tiveram que deixar os apartamentos em risco.